Desespera, chama o Lee Wind, vai poder te ver dinheiro O brilhão do pulso, porque até não é dinheiro Hoje é corrente, eu tô com histórias Eu tô ouvindo de banquinha, eu tô ouvindo vozes do mundo Eu sou cara, pula, pique, Michael Jordan, calma, esquive É 40 graus, o calor não tá normal Mas pra nós tá tudo bom, tá tudo legal No Piauí, tô fazendo marquinha, mas sem pequeno Só a gelina, gelinha, sobra de quente Eu falei pra minha mãe que ia comprar um guepardo Eu falei que eu ia ter o que eu nunca tinha Eu falei que eu queria comprar um guepardo Eu sinto que eu sou demais Você pega o cabelo pra ela na hora, faz diferença Porque eles são todos iguais, assim você não vai achar Para lá, pique, assim, engasgada, cola com o cabelo Tem de pequeno que eu sou viciado na amarelinha Eu lanço o leite na mistura, vai ficar bem bom, assim Tá um calor do caralho Calou demais, um calor do caralho Calou demais Um calor do caralho Um calor do caralho Um calor do caralho Um calor do caralho Eu vejo ela Conexando ultrafila Paleolítica Como um projeto de atingir esse espaço Iniciente e sideral Criando um novo elemento atômico Filo harmônico, alterófico Gerando a força quântica Que endurece o meu pau Yeah, yeah Yeah Cachorro caramê Cachorro caramê Ler em zero pra terra Cachorro caramê Cadê o traíno de Cadê o rosto Ah meu Deus, porque toda vez Que tu acorda Tu quer me contar a porra do sonho O traíno Que sonho grande Do caralho De uma vez Eu caguei de te abenço Eu caguei de te ver Mas tá, 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 tá Tá tudo acabado e me ator Você não caga, você não caga Tá de mim Você me joga, você me joga Ele tão maluco tentando entender A fórmula mágica pra enriquecer Tá sabendo assim no pior e bato ver Mas cedo ou mais tarde vai acontecer Eu moro e a prata, mas não quer sofrer Tu quer puxar, mas tu não quer morrer Tá limpo e já vi morto, é fácil vencer O que eu não sei? O que eu não sei?